Desiste, Gobi Acabaram-se as partidas Mas eu estive a guardar estas partidas de abóbora extra-pegajosas só para vocês Boa! Estou presa Eu também Estas partidas de abóbora são mesmo extra-pegajosas Gobi! Oh! Falhaste! Abóbora-cioso! A equipa Spidey está presa, já não me consegue apanhar Ganha eu! Ok, seja como for, temos de sair daqui Nem acredito que ele vai conseguir fugir Na verdade, esperem aí, acho que tenho uma ideia Tracy! É o Spidey! Precisamos da tua ajuda Estás a ver esse botão vermelho enorme ao teu lado? Por favor, carrega nele Não sei qual é o teu plano, Spidey Mas espero que resulte Pois! Temos de apanhar o Gobi Antes que ele... Prenda mais alguém Uau! O que é aquilo? Estive a pensar que às vezes, quando estamos numa missão Podemos precisar de alguma coisa da base aranha Por isso construí o transporte da equipa Spidey Só tenho de enviar uma ordem no meu comunicador e... Trouxe-te ao laboratório? Sim! Aposto que alguns dos meus químicos podem libertar-nos do visco da partida da abóbora Mas têm de ser misturados na perfeição Tracy, podes ajudar-me com isso? Ok! Vês esse tubo de líquido verde? Tenta misturá-lo com o copo de líquido amarelo Agora é uma única gota do composto púrpura dessa pipeta Cuidado! Hum... Era suposto acontecer aquilo? Eu acho que sim Só há uma forma de descobrir Vamos experimentar Obrigado! Espero que isto possa dissolver o visco do Gobi Espantoso! Ih, aqui tem! Ah! Resultou! Boa! Agora vamos apanhar o Gobi Vai, Gobi! Vai, Gobi! Vai, Gobi! És o maior! És o maior! És o maior! Oh! Ha! Foste apanhado, Gobi! Como é que se soltaram? Com uma ajudinha da Tracy E do transporte da equipa Spidey Viva a equipa Spidey! Spidey e a sua super equipa No Disney Junior Fui! Fui! Fui!